Sabe Deus, eu já busquei tanto por alegria Algo que mudasse a minha vida e não encontrei Já pensei que tivesse achado em sentimentos Mas eu vi que era só momento e me enganei Reconheço que fiz tudo do meu jeito E ainda assim aceito até os meus defeitos Uma alegria passageira Troco ela pra viver contigo a vida inteira Eu quero mudar as minhas escolhas E me tornar uma nova pessoa Te entregar a minha vida Viver Tua paz todos os dias Ter a alegria da Tua presença E hoje eu tenho a certeza A felicidade que tanto procurei Em Ti, Senhor Jesus Eu encontrei Eu quero mudar as minhas escolhas E me tornar uma nova pessoa Te entregar a minha vida Viver Tua paz todos os dias Ter a alegria da Tua presença E hoje eu tenho a certeza A felicidade que tanto procurei Em Ti, Senhor Jesus Eu encontrei Em Ti, Senhor Jesus Eu encontrei Em Ti, Senhor Jesus Eu encontrei Em Ti, Senhor Jesus Em Ti, Senhor Jesus Eu encontrei Em Ti, Senhor Jesus Eu encontrei Em Ti, Senhor Jesus Amém. 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 Amém.